Bom dia pessoal, bem-vindo mais um vídeo do My Authentic Cuisine. Antes de começar, deixa um joinha para nós aí e se inscreva no nosso canal para receber todos os vídeos de receita, ok? Hoje eu vou estar fazendo uma picanha, só que eu vou fazer uma picanha de uma forma diferente. Eu vou estar fazendo ela não subir. Subir é que você aquece a água aqui e você marca a temperatura certinha que você quer feita a picanha. Se você quiser um pouquinho mal passada, estou fazendo em torno de 135 por 2 horas e 30 minutos. Se você quiser um pouquinho, bem passada, você deixa de 159 a temperatura. Bem importante da picanha. Estão vendo aqui a fibra dela? Então você tem que cortar ela, vou dar fibra, entendeu? Então, vamos cortar em tira. Vamos tentar o salzinho. O sal na picanha. Eu uso o sal normal, sal grosso. Um pouquinho na gordura, que fica aquela camadinha gostosa. Principalmente quando ela vai no bril, depois do sorvete. Vamos fazer a mesma coisa do lado de baixo. O que eu vou fazer? Vocês não tem noção como essa picanha vai ficar. E o negócio manual aqui, vocês podem ter em casa aí, não precisa da máquina nenhuma. E assim que ela está selada. Vamos ver aqui dentro. A temperatura chegou, 135. Essa temperatura está em 4R. Eu vou colocar a temperatura certinho para vocês aí em português. Ela fica assim. Daqui 3 horas, voltaremos para nós grelhar essa picanha. Tchau! Olá pessoal, voltando aqui. Só para vocês verem. Eu acabei de desligar o sous-ví. Nós vamos tirar a carninha aqui agora. Depois de 3 horas, ela ficou no sous-ví. Dá uma olhadinha. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui. Vamos cortar isso aqui, né? A cerca de 5 minutinhos. Vocês tiraram. Vamos dar tipo uma secadinha nela. E a gente leve. Dos dois lados. Só para lembrar vocês, não precisa colocar mais sal. Quando é feito no sous-ví, a gente coloca antes o sal. Então não precisa colocar mais, senão vai ficar muito salgado, tá? Só para tirar o excesso. Assim que passou, 5 minutinhos. Vamos trazer aqui para o grill. Estou usando um grill com a churrasqueira a gás. Não mexe muito na carne. Só coloca ela. Uma batatinha. Eu já fiz a salada. Já está prontinho. Isso aqui vai ser... Deixa eu pegar para o acompanhamento. Vamos falar. Vou colocar. Está vendo aqui? Eu piquei o alho. Agora sim, vamos colocar a batata. Assim que nós colocamos a batata, a gente vai colocar um pouco de sal. Eu uso sal rosa. As duas pitadinhas. Um pouco de pimenta do reino. As duas pitadinhas de leve. Aqui eu tenho orégano. Gosto muito. Fica muito gostoso na batata. Vamos colocar o alecrim. Isso é mais ou menos o que você está fazendo aqui. É um satê. O que eu fiz antes. Eu cozinhei a batata por 15 minutinhos. Só para ela ficar... Para não ficar aquela batata dura, né? E agora eu estou satê-la. Vou colocar a salsinha. Amo cebolinha. Vou colocar uma cebolinha aqui. Vamos provar. Perfeito. Outra coisa, só para lembrar vocês. Depois que terminar isso aqui. Se vocês quiserem não comer dessa forma. Jogam a maionese. Uma mostarda. E mexem. Fica uma saladinha de maionese. Vamos botar para o grilho aqui. Agora ela já descansou por 5 minutinhos. Vamos cortar essa carne aqui. Vamos ver como ficou, né? Foi feita no soubis essa, entendeu? Ficou no ponto. Vamos provar. Excelente. Vamos montar o prato aqui. Vamos montar o prato aqui. Cebola. Vamos colocar um pouquinho aqui. E agora nós subimos assim. Canha com batata satê e a nossa saladinha grega. Só queria agradecer a vocês, mais uma vez, que assistiu o meu canal. Deixa um joinha. Se inscreva-se no nosso canal para receber as nossas novas receitas. Todo sábado eu vou estar postando uma receita nova. Se você tiver algum comentário, manda um comentário para mim, me pergunta, me passa uma receita, que eu vou fazer a receita que vocês pedirem. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Tchau.